Bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas, da Universidade Estadual Paulista, Campus de Franca. O IPA é formado por alunos de graduação, mestrado e doutorado em História, além de professores e pesquisadores da Unesp, mas também de outras instituições. Nosso grupo existe desde 2013 e, neste ano, assume um formato digital com o seu podcast. A nossa intenção é de que o IPAcast seja um espaço de discussão e debate sobre assuntos relacionados à política na América Hispânica e Estados Unidos, além de um mecanismo de divulgação da pesquisa produzida pelos membros do nosso grupo. No episódio de hoje, abordaremos um assunto mais vinculado ao estudo dos intelectuais e seus conceitos, não especificamente sobre o nosso continente. Afinal, abordaremos as formulações de Antônio Gramsci em torno dos intelectuais. Para nos auxiliar neste desafio, contamos com a presença do professor doutor Marcos Vinícius Oliveira. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Sorrilha. É um prazer estar aqui com vocês. Comigo também, aqui na bancada, estão dois integrantes do IPA. Carlos Manuel, aluno de doutorado, e Igor Henrique, que cursa mestrado. Ambos aqui da Unesp. Carlos? Oi, tudo bom? Igor? Saudações a todos. Bom, gente. Antes de darmos início à conversa de hoje, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Desde o nosso primeiro podcast, isso foi dia 17 de março, a nossa página no Facebook cresceu consideravelmente. Foram 500 novas curtidas e hoje a gente já está chegando a um número de quase 700 curtidas em nossa página e eu gostaria de falar que lá a gente posta não apenas assuntos relacionados ao podcast, mas também resultados da nossa pesquisa, outras produções culturais, repostagem de matérias relacionadas a temáticas de intelectuais e política nas Américas. recentemente a gente fez uma entrevista com o historiador peruano, o Hugo Vaienas, sobre a morte do Alan Garcia e também deixamos lá publicado. Enfim, para além do podcast, a gente está tentando deixar as nossas mídias sociais bastante ativas com informações dos mais variados tipos e assuntos. Dito isso, Carlos, como é que o pessoal faz caso queira encontrar o IPA para além do podcast? Então, a nossa página no Facebook, como já foi citada, é um bom caminho para encontrar gente, pode ser por mensagem ou pelas postagens. Também a gente tem um Instagram, que é IPA, underline Unesp Franca, e o Twitter é a mesma coisa, IPA, underline Unesp Franca. Um muda para o outro, uma letra maiúscula em algum lugar, mas procurando dessa forma você acha. É bom lembrar que no Instagram as nossas postagens são direcionadas aos intelectuais, a gente lembra muitos aniversários, obras, feitos consideráveis, por ser uma dinâmica de postagem de fotos, e nos nossos stories, a gente costuma replicar postagens, por exemplo, lembrando do dia do livro, lembrando da entrevista que a gente fez com o Hugo Valenas, com o historiador peruano, a gente colocou alguns trechos lá, umas fotos, e no Twitter, agora, a partir do último podcast, a gente começou a fazer umas threads, ou como a gente fala em português, aqueles fios, um assunto geral, que a gente vai discutir aqui hoje, por exemplo, e vão sobrar algumas argumentações, e a gente aprofunda lá no Twitter, e depois reposta no próprio Facebook. É importante lembrar que o próprio Instagram e o Twitter, por virem, mesmo vindo depois, eles tiveram um crescimento bem legal, a gente está sendo seguido por algumas instituições e até jornalistas que falam sobre a América Latina e tal, e o Instagram também teve um crescimento vertiginoso, assim, então pode procurar a gente em qualquer um desses canais. É, isso aí, essa semana, como o Carlos falou, teve o dia mundial do livro, a gente fez uma thread sobre 10 obras fundamentais do boom literário, mas está bastante interessante, tem conteúdo diversificado em várias plataformas, porque a gente sabe que tem gente que é mais de Twitter, tem gente que é mais de Instagram, então não tem desculpa para não seguir o IPA. Agora, um instrumento mais tradicional de diálogo com a gente é o nosso e-mail, né? Seria interessante vocês que nos acompanham, caso queiram mandar alguma sugestão de assunto ou também alguma coisa relacionada ao último episódio ou alguns dos nossos episódios que ficaram para trás, vocês podem nos mandar o bom e velho e-mail. Igor, como é que o pessoal faz para nos mandar um e-mail? O endereço é ipacastunesp.com. Legal, esse mês a gente não teve nenhuma mensagem, mas, em compensação, nós tivemos alguns feedbacks em nossas plataformas e repostagens e tudo mais, tem sido algo bastante interessante essa experiência virtual de um grupo de pesquisa. Dito isso, vamos ao papo de hoje. Bom, vamos começar então a nossa conversa de hoje a respeito do conceito ou da interpretação de Antônio Gramsci, esse mal-entendido, a respeito de intelectuais. Nos primeiros dois episódios nós trabalhamos um tema vinculado à política, outro vinculado à América e agora a gente vai falar de uma perspectiva mais teórica a respeito dos intelectuais. Por isso a gente convidou o Marcos Vinícius, que recentemente defendeu uma tese de doutorado sobre o Antônio Gramsci e tenho certeza que ele tem muito a contribuir com a gente. Marcos, por favor, se apresente ao nosso público. Bom, como você mesmo disse, eu sou o Marcos, sou graduado em História pela UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e depois fui fazer minha pós-graduação, mestrado e doutorado, não mestre de Franca, e hoje eu atuo como professor na rede privada de ensino aqui da cidade de Uberaba. Legal. Você fez doutorado, no caso, com o professor Alberto Agio em Franca, certo? É, o mestrado e doutorado, os dois com o Agio. O seu mestrado não foi sobre Gramsci, foi sobre um poeta? Isso. Foi sobre o Ferreira Goulart, no caso, foram pesquisas bastante distintas, no caso do Ferreira Goulart eu tentei pensar a transformação política no seu pensamento, pensando como ele estava nos anos 60, mais próximo da esquerda, de uma esquerda comunista, do PCB, etc., para tentar entender como as ditaduras militares latino-americanas, sobretudo chilenas, se configuraram para ele como um trauma, e esse trauma afetou as perspectivas políticas do Ferreira Goulart, cancelando algumas expectativas que ele tinha em relação à política e, sobretudo, a expectativa que ele tinha em relação às possibilidades revolucionárias. E esse texto dessa dissertação, posteriormente, em 2016, ele acabou virando um livro, que se chama, em um rabo de foguete, Trauma e Cultura Política em Ferreira Goulart, que foi publicado pela Fundação Astrojudo Pereira, em parceria com a editora Contraponto. E o livro a gente acha para comprar? A gente pode deixar um link aqui depois para o pessoal que estiver interessado? Infelizmente, ele está esgotado, é o que eu fiquei sabendo. Todas as cópias já se foram. Uau, sucesso! Só um best-seller. Sacanagem. Bom, mas a sua dissertação... A dissertação está online, né? É uma versão pior, digamos assim, que o livro está mais revisado, está mais bem tratado, mas caso queiram acessar o conteúdo propriamente dito do livro, é só digitar... Acho que é mais ou menos o mesmo título, não lembro exatamente o título. A gente coloca um link no post, e aí quem tiver interesse já pode procurar. Bom, e aí, passando pelo Ferreira Goulart no seu mestrado, você foi para um desafio maior, que é tentar entender o Gramsci, né? O Gramsci é um dos personagens mais estudados do século XX, né? Qual foi a sua abordagem, o que você trouxe de diferente no seu estudo sobre o Gramsci? O Gramsci surge para mim nos primeiros tempos da graduação, com outro orientador aqui do UFTM, o Clayton Romano, que foi também orientado do ágio. E sempre li Gramsci como referencial teórico, usei muito Gramsci como referencial na dissertação. E sempre que o lia, havia uma perspectiva de um desafio muito grande, que era tentar uma espécie de sistematização, de dar uma coerência para aqueles tantos textos dispersos, que são os textos do Caderno do Cárcere. E também sempre que lia, pensava muito na história. Na minha cabeça, desde o começo, existia uma interpretação histórica muito forte do Gramsci, e que a história, para mim, também condicionava e embasava todos os cadernos do Cárcere. Então haveria, no caso, uma espinha dorsal muito histórica desses cadernos, e foi por aí que eu fui me aproximando do Gramsci, até propor efetivamente o projeto de doutorado. E aí a minha ideia foi continuar as pesquisas que eu já estava fazendo, tentando pensar as relações entre tempo e política, entre experiências temporais e como essas afetam o universo da política, as ideias na política, etc. E aí, no caso, o meu ponto foi tentar perceber como as experiências do tempo histórico de Gramsci, elas são muito originais, sobretudo na relação que elas têm com o marxismo. Então, para pensar principalmente dois conceitos essenciais dos cadernos do Cárcere, como hegemonia e revolução passiva, eles divergem em muitos aspectos daquilo que foi pensado por Marx, daquilo que foi pensado por Lenin, por Trotsky. Então o caminho que eu escolhi foi tentar mostrar essa heterodoxia de Gramsci, ou essas diferenças do Gramsci, no que diz respeito às posturas e experiências que ele tem em relação ao tempo, mostrando suas diferenças em relação a esses outros autores, dentro dessa tradição da qual ele é originário. Ô Marcos... Diga. Então, disso que você falou, o que é curioso é que o jeito que o Gramsci cai, de paraquedas, a obra dele na América. Então eu tive um contato com a leitura dele no Peru, e a gente vê essa leitura, às vezes brasileira, digamos assim, que a gente vai discutir mais pra frente, de marxismo cultural e etc. Mas te perguntando em relação ao seu trabalho, esse é o seu interesse, você conseguiu observar uma leitura dele aqui na América? Na América Latina, não. Eu penso isso muito no Brasil. Faço uma revisão bibliográfica rápida, assim, porque não era o meu objeto. O meu objeto era mesmo o pensamento do Gramsci nessa relação com o tempo e com as tradições intelectuais das quais ele é proveniente. Então eu não cheguei a fazer essa reflexão, não. De como ele caiu aqui, assim, entendeu? Mais ou menos essa é a minha pergunta. Tipo, de como que brota esse ódio, porque, assim, ele é um... Muitas vezes ele é uma revisão de Marx e Lenin, como você colocou, né? Mas nem por isso ele passou a ser amado, na verdade, ele constituiu mais a ser odiado, né? Isso que é uma coisa curiosa. Você enxerga isso também? Eu enxergo, só que, tipo, é muito interessante que quando eu comecei esse trabalho, esse nome do Gramsci, pelo menos popularmente falando, ainda não tinha aparecido toda essa questão com o que se chama de Gramsciismo ou coisas do tipo. Foi muito no final, porque eu defendi ano passado. Então, na escrita, essas questões só foram aparecendo do ódio com o Gramsci ou do Gramsciismo como fundamento de algo perverso e maligno. Isso foi aparecendo só no final do trabalho e eu não tive muito tempo de lidar com essas questões. Então, até esse podcast é uma oportunidade boa para poder pensar aquilo que eu não tive tempo de pensar enquanto estava escrevendo o trabalho. E penso também se, eventualmente, sair em livro, já fazer um pós-fácil ou um capítulo à parte dessas interpretações do Gramsci, dessas recepções do Gramsci, principalmente as odiosas feitas à direita, por reacionários, conservadores, etc. Legal. Inclusive, Marcos, você conseguiu perceber a chegada dele em Inglaterra e Austrália também? Não teve alguma coisa assim? Não, em Índia. Teve algumas coisas na Índia. Mas Estados Unidos não, né? Estados Unidos não. Tá. Porque você não foi atrás ou você acha que ele não chega lá? Ele chega em todos os lugares. Inclusive, tem algumas publicações dos próprios italianos, da Fundação Instituto Gramsci, que é Gramsci no mundo. Então, tem Gramsci até no Oriente Médio, por exemplo. Acho que são cinco volumes. Eu não cheguei a olhar propriamente dito. A curiosidade está chegando lá em Marte. Tinha um caderno do Harser lá já. Marte odiará Gramsci em breve. Se formos invadidos, já sabemos quem culpar. É, é Gramsci. É Gramsci. Bom, mas a gente está falando aqui de Gramsci, né? Do seu trabalho e tudo mais. E aí fica essa questão. Afinal de contas, quem foi Gramsci? Porque não só apenas um aspecto breve, assim, da biografia do Gramsci. Muitas vezes as pessoas escutam falar o Gramsci. Principalmente, como você disse, virou moda, né? Falar o Gramsciismo e tudo mais. Muito por conta desse fenômeno das redes, o Olavo de Carvalho. Mas, muito pouca gente sabe quem foi Gramsci. E mais do que isso, né? De como a gente chega ao pensamento dele. Porque é bastante curioso, né? Ele não tem... Ele tem alguns livros, mas também muita coisa que ele escreveu como diários, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o Gramsci e sobre essa produção dele. Por favor. Bom, Gramsci nasce na Itália, na ilha da Sardem, em 1891. E ele não tem uma uma formação intelectual muito tradicional. Ele chega a cursar a universidade, mas por razões econômicas, vem de uma família muito pobre, não consegue terminar os seus estudos universitários. Mas, apesar disso, sempre foi um intelectual muito brilhante, um leitor muito voraz de tudo que ele caía às mãos. E, por conta disso, também acaba se aproximando do movimento operário italiano, do movimento socialista, e ingressa depois no Partido Socialista Italiano. E a sua principal atividade intelectual no período ela é ligada a artigos jornalísticos. Então, antes de ser preso em 1926, pelo fascismo, o Gramsci nunca escreveu nenhum trabalho sistemático. Há apenas um ou dois artigos de maior fôlego que o Gramsci produz, mas, grosso modo, a sua produção está voltada para artigos jornalísticos de opinião. Coisas que ele mesmo dizia que iriam morrer no dia seguinte. Ia ser folhas de jornal para embalar peixe no outro dia na feira. Então, ele não tinha uma perspectiva de produzir uma análise ampla de fôlego sobre a cultura italiana, a cultura mundial, política, etc. Tudo isso vai mudar com o seu encarceramento por conta das arbitrariedades do fascismo. E, no momento em que ele é preso, ele escreve uma carta para a sua cunhada, que foi uma das suas principais interlocutoras nos 11 anos que ele esteve preso, de que ele tinha um projeto de alguns temas, de rubricar alguns temas sobre a cultura italiana, política mundial, intelectuais, economia, etc. E que, já nessas notas que ele estava pretendendo escrever na cadeia, ele estava pensando em fazer um trabalho que ele dizia de largo fôlego. Então, existe uma transformação do tipo de reflexão que o Gramsci se propõe. Enquanto fora da cadeia, eram reflexões mais jornalísticas, e, enquanto preso, são reflexões de mais larga escala, de maior amplitude, e que ele vai escrever ao longo de 1929, que é quando ele recebe a autorização para escrever, e 1935, que é quando ele encerra a sua escrita no cárcere por motivos de saúde. Bom, mas ele fazia essas... Ele escreveu durante esse período de 1929 a 1935, mas ele mandava para algum lugar, ele publicava em alguma revista, algum jornal? Como funcionava? Como é que ficou essa relação do que ele escrevia com o que foi publicado? As únicas coisas que podiam sair, eventualmente, da prisão eram as cartas do cárcere, que não podiam versar sobre nenhum tema de política. Inclusive, quando a gente vai ler as cartas do cárcere, se vê que algumas coisas acabam sendo censuradas, inclusive, pela polícia fascista. Mas, os cadernos do cárcere, eles são cadernos mesmo, cadernos escolares, onde o Gramsci colocava as suas anotações. E, durante todo esse período carcerário, ele fica escrevendo em 33 cadernos escolares sobre variados temas. E aí, então, isso nunca chegou a ser publicado enquanto ele estava vivo, é isso? Em vida, não. Isso, em vida, não. Quem vai publicar esses manuscritos do Gramsci vai ser mais tarde, lá nos anos 40, entre os anos 40 e os anos 50, o Palmiro Togliatti, que era, então, o secretário-geral do Partido Comunista Italiano. Gramsci começa no Partido Socialista Italiano, mas nos anos 20 esse partido se transforma em Partido Comunista Italiano. E nos anos 40, o Togliatti resgata esses manuscritos carcerários do Gramsci e vai fazer a primeira edição desses escritos carcerários na transição dos anos 40 para os anos 50. E é possível, então, que eles tivessem também, que eles tivessem sido escritos de maneira não necessariamente organizada como um livro? São textos a partes? Como é que é? São textos... Eles têm alguma... Já uma organização prévia feita pelo próprio Gramsci? Então, quem vai discutir muito essa questão da forma dos cadernos do cárcere, isso é muito importante para qualquer leitor, para qualquer um que queira se aventurar no pensamento do Gramsci, é entender a forma desses cadernos, como ler os cadernos do cárcere. Quem vai tentar muito para isso vai ser um cara nos anos 80, um cara chamado Gianni Franchione, que vai estudar o cotidiano de Gramsci dentro da prisão e como o Gramsci trabalhava dentro da prisão. E o que esse cara descobre, o Franchione, é que o Gramsci fez um grande rodízio dentro desses cadernos, de modo que não dá para ler eles cronologicamente, caderno 1, 2, 3, 4. Então, aquilo que ele começa a escrever em um caderno, ele acaba terminando em um outro caderno. Então, foi preciso um esforço monumental dos pesquisadores italianos, muito liderados pelo Gianni Franchione também, de datar as notas que o Gramsci escreve em cada caderno. Porque, inclusive, algumas dessas notas, elas são recuperadas posteriormente para o Gramsci, reescritas, reordenadas, reagrupadas, e às vezes ele altera algumas coisas nessas notas que ele escreveu antes. Então, certo, como o próprio Franchione vai dizer, os cadernos do Cáceres são um grande labirinto de textos. E é bastante complicado entrar nesse labirinto. Agora, na Itália, ainda está para ser lançada a última edição dos cadernos do Cáceres, que é o que eles chamam lá de edição nacional dos cadernos, que a gente vai ver bonitinho na cronologia em que os textos foram escritos. Hoje, nós temos uma edição disponível na Itália, que é a edição crítica de 1975, que ela dispõe os cadernos na ordem 1, 2, 3, 4, e assim por diante. É um pouco mais difícil de acessar o pensamento do Gramsci cronologicamente dentro dessa edição. Entendi. Então, é possível dizer que o Gramsci, a primeira organização do Gramsci feita pelo Toliath, ela é diferente da organização feita na década de 80, correto? Sim. E se sim, existe alguma mudança substantiva que promove uma nova interpretação do Gramsci entre essas edições? Existe, porque essa primeira edição que o Toliath faz nos anos 40, 50, conhecida como a edição temática, ela dá uma impressão de um Gramsci totalmente coeso, de um Gramsci que haveria escrito livros propriamente ditos dentro da prisão. Tanto é que eles são editados, como o próprio nome já diz, a partir de determinados temas. E um dos temas, inclusive, que vai para a edição italiana, essa primeira, que se chama Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Como se o Gramsci tivesse pensado um livro orgânico a partir dessa ideia dos intelectuais, ou que ele mesmo teria dado esses títulos a essas publicações. então quando muda a edição, muda completamente a forma de se interpretar esse pensamento. Porque as novas edições, tanto a crítica de 75 e essa nova que ainda está para sair, elas são mais fiéis ao modo como Gramsci escreveu esses textos. E dão a impressão correta de um Gramsci que está com pensamento em construção. E esse é o grande lance do pensamento carcerário do Gramsci. Ele não começa e termina do mesmo modo. Ele é um pensamento sempre em desenvolvimento. Por isso, alguns autores vão sempre usar a ideia de que é um pensamento em construção. Tipo, o ritmo do pensamento de Antônio Gramsci. O Gramsci, ele tem uma coisa com a Itália, vou chamar de coisa assim, mas, enfim, que remete muito a esse professorado. Esse pensamento do professor. É isso que você está falando, esse pensamento construído, esse pensamento de guia. Nos cadernos, eles parecem muito guias para futuras gerações. Não que ele tenha proposto isso, é como se rola uma recepção, né? E lembra um pouco, assim, medidas diferentes, obviamente, o hegelianismo. Hegelianismo de esquerda, hegelianismo de direita na Alemanha. Obviamente que o próprio pensamento do Hegel se propõe a esse caminho, por causa da dialética e tal. E o Gramsci, não dá para dizer exatamente isso, porque até, inclusive, eu achei que ele tinha falecido na prisão, pelo que eu entendi, não? Não. E aí, uma última, seguindo essa linha, dá para dizer que na Itália existe mais de um tipo de seguidor de Gramsci, e assim, no mundo mesmo, existe alguém mais ao centro, ou direita, ou liberal Gramsciista, e existe uma esquerda mais radical Gramsciista, ou não tem nada a ver isso? Tem tudo a ver. Porque, na verdade, o grande debate em torno do pensamento do Gramsci, e a minha tese vai por esse caminho também, é o problema que eu me coloco, é qual o lugar do pensamento do Gramsci na contemporaneidade. E aí, você tem uma gama de autores muito variada, que vai fazer aproximações do pensamento gramsciano com uma série de outros pensadores. Então, você vai ter trotskistas que vão se apropriar de Gramsci, você vai ter leninistas colocando Gramsci como se fosse uma grande continuidade do pensamento leninista, e você vai ter também outros que vão reforçar o caráter mais heterodoxo do pensamento do Gramsci, o seu distanciamento do leninismo, o seu distanciamento do marxismo. Então, Gramsci é um pensador com múltiplas apropriações em todo o mundo e com diversos posicionamentos políticos. Por isso, na minha tese, eu faço muita questão de ressaltar isso, que a minha interpretação não é a interpretação verdadeira acerca do Antônio Gramsci, é só mais uma dessas tantas possibilidades, interpretações, diante desse mar de textos que são os cadernos do cárcere. Entendi, então o Olavo de Carvalho pode ficar mais sossegado. Acho que pode. Só para voltar nesse lance do Olavo, é que ele só falar da edição brasileira dos cadernos, que é importante para o nosso ouvinte, e também falar dessa questão do Olavo. Porque a gente falou até agora só das edições italianas, e nós temos duas edições dos cadernos do cárcere aqui no Brasil. A primeira foi publicada entre os anos 60 e 70, pela civilização brasileira, e é inspirada na edição temática dos cadernos do cárcere. Só nos anos 90, a civilização brasileira publicou uma nova versão, seis volumes dos cadernos do cárcere, e ela já traz alguns aspectos daquilo que o Gianni Franchione trata, mas ela ainda divide os textos a partir de determinados temas. Mas, para mim, ao menos, é uma ótima edição dos cadernos do cárcere. O leitor brasileiro tem nas suas mãos um ótimo estudo sobre o Gramsci em língua portuguesa, dá para ler numa boa. E ele tem o pensamento mais maduro do Gramsci, tem só os textos que ele escreve por último, as últimas redações do Gramsci, e por isso, eu acho que, para quem não está pensando em fazer um trabalho extremamente aprofundado sobre Gramsci, ou que você conheceu o pensamento de Gramsci, dá para fazer isso com a edição brasileira muito bem. E, no caso, quando a gente fala do Olavo, ele quase nunca cita as fontes que ele lê Gramsci. Eu já li alguns livros do Olavo, e ele raramente fala de qual edição ele está se referindo, se ele está lendo em italiano, se ele está lendo em português. Eu só vi uma nota uma vez sobre ele, sobre qual edição de Gramsci que ele está lendo, e ele está lendo exatamente a edição temática das primeiras versões que foram publicadas nos anos 60 e 70 no Brasil. Portanto, ele parece, não tenho certeza, mas ele parece desconhecer absolutamente todo esse debate historiográfico sobre Antônio Gramsci. Parece nem se importar que existem outras edições e que isso influencia o pensamento do Gramsci. Então, o primeiro problema da interpretação do Olavo em relação ao Gramsci é ele não entender como ler Gramsci ainda. Eu acho isso fundamental. Aqui a gente trabalha com intelectuais e tudo mais, mas essa interpretação de quando se fala, de quando se escreve, ela é muito importante para a gente entender o pensamento de um intelectual, mas também, no caso específico do Gramsci, justamente essa peculiaridade que é o cárcere. Então, assim, é difícil você já trabalhar com um intelectual que não produz uma obra, geralmente produz cartas e tudo mais, e no caso do Gramsci, que são diários que são feitos sob condições violentas, de censura e do que ele pode escrever ou deixar de escrever, e isso, então, demonstra a complexidade do pensamento desse autor, mas também abre possibilidades para que ele seja um pensador que seja constantemente ressignificado e, de acordo com quem faz essa ressignificação, inclusive encaminhado para dar suporte ou legitimidade a um tipo de pensamento ou a outro. Então, é muito importante, eu acho, fazer essa primeira abordagem que a gente fez do Gramsci, para a gente perceber também como é um autor em que a sua compreensão é uma compreensão labiríntica, como você mencionou, e o que nos faz também pensar a respeito das várias certezas que se criaram em cima dele, não apenas para atacá-lo, mas também para reverenciá-lo. Então, é importante, eu acho, que essa abordagem que você fez na sua tese de um olhar mais histórico para tentar seguir o fio desse labirinto. Agora, você mencionou que uma das primeiras publicações tiveram temas e um dos primeiros temas foi a questão dos intelectuais de organização da cultura. Isso. Então, assim, os intelectuais para o Gramsci aparecem como um tema central, correto? Correto. E assim, a gente pode até questionar se a forma que ele pensou os intelectuais, como se deu isso, ou se a forma como a gente entende que ele pensou os intelectuais já vem de uma visão dessa primeira leitura dele. Porém, a gente... Por quê? O que chamava a atenção dele dos intelectuais? Porque nós estamos falando de um camarada, literalmente, que ele está preso a uma linha que pensa muito coletivamente. E aí, outra coisa interessante para se falar do Gramsci, quando se fala do Gramsci comunista, e isso, às vezes, resume para uma ideia de que existe apenas uma linha de comunismo e não. Existem várias linhas de comunismo e várias linhas de socialismo, o pensamento de esquerda é bastante difuso. Então, assim, voltando aqui para o cerne da questão, o que você acha a temática dos intelectuais ter ganho tanto destaque no Gramsci dentro de uma linha que pensava a classe, a revolução, pensava muito a ideia de uma transformação coletiva? É muito interessante isso, porque essa temática dos intelectuais no Gramsci, como o pensamento dele está sempre em ritmo, sempre em desenvolvimento, isso vai conduzir ele, no final, a uma grande reflexão sobre a constituição do poder e sobre como o próprio poder se legitima dentro do mundo contemporâneo. Então, é uma investigação que começa com os intelectuais, mas leva ele a algo bastante mais amplo para entender exatamente como esses intelectuais são capazes de organizar a cultura no sentido de produzir um determinado consenso, no sentido de produzir uma determinada cultura que vai gerar vontades coletivas e que vai, no final das contas, contribuir para se construir um poder e para que esse poder acabe se legitimando dentro da sociedade. Então, nesse ponto, é realmente bastante diverso daquilo que os marxistas mais tradicionais estão pensando. E quando você fala também no conceito de classe, isso é muito interessante porque nos últimos textos carcerários, o Gramsci não usa muito o termo classe. Quando ele vai falar nos últimos cadernos sobre os subalternos, ele vai usar não o termo classe subalterna muitas vezes, muitas vezes ele vai usar o termo grupos subalternos, exatamente porque ele não conseguia ver uma homogeneidade entre esses grupos subalternos. Então, já há aí um deslocamento muito interessante em relação a essa ideia muito social, talvez, ou de classe dentro dos trabalhos mais tradicionais do marxismo. De poder para poderes também e a inversão da chavinha da base superestrutura. Como assim inversão? Não inversão, não inversão total. Mas ele não tem mais uma análise de que a produção da base é envolvida pela superestrutura, nem que a superestrutura não tenha qualquer ligação com a base. Então, um dos problemas principais do Gramsci, isso quem vai colocar é um intelectual italiano chamado Giuseppe Cospito, que é, o problema é como os movimentos históricos nascem com base na estrutura. Então, ele ainda é, em certo sentido, Gramsci, um materialista. E, olhando, por exemplo, alguns cadernos como americanismo e fordismo, isso fica bastante evidente. Mas, apesar de ser um materialista, ele não é um materialista tradicional, digamos assim, como o foi Marx, no sentido de uma relação entre base e superestrutura. No fim, ele entende isso, ele vai tentando vários conceitos para tentar entender essa relação entre base e superestrutura. E, no final, não é que ele faz uma inversão. Ele propõe uma outra leitura sobre essas duas coisas, sobre essas duas dimensões. a material e a, digamos, cultural. Então, Gramsci não é nem um pensador das superestruturas, como muitos defenderam, como, por exemplo, o Carlos Nelson Coutinho. Tampouco ele é também um pensador das estruturas materiais, etc. Ele é um pensador de conceitos que ele enuncia autonomamente, como, por exemplo, hegemonia e revolução passiva. Então, a resposta que ele dá para esse problema central do marxismo são esses dois conceitos essenciais. Então, assim, já que nós estamos falando sobre a importância dos intelectuais, da organização da cultura, o que é o intelectual para o Gramsci? Porque a gente tem essa visão do intelectual como alguém dotado de uma bagagem de leitura, de reflexão e tudo mais. Como que ele entende o intelectual? Acho que a primeira coisa é exatamente se livrar desse tipo de visão sobre o intelectual que você está colocando. Então, o intelectual Gramsciano não é aquele cara de posse de um saber erudito, não é um cara encastelado na torre de marfim, acima da sociedade, acima do bem e do mal, não é aquele cara do Emílio Zola, do eu acuso. Certamente não é. O intelectual Gramsciano, ele é de outro tipo, ele não é um beletrista. Ele é muito mais um organizador da cultura. E, nesse sentido, qualquer um, basicamente, pode assumir a função de intelectual. E a questão é exatamente essa. Muito foco nesse termo, que ele assume a função de intelectual. Todos têm capacidade intelectual dentro da sociedade, mas nem todos assumem a função de intelectual, exatamente porque essa função diz respeito a uma capacidade diretiva. Então, os intelectuais serão aqueles que vão dirigir intelectualmente e culturalmente os vários grupos sociais. E, a partir dessa direção, que as ideias vão circulando e, na medida em que essas ideias circulam, as vontades coletivas vão se formando. E são essas vontades coletivas que vão sustentar a hegemonia, o consenso de determinado poder que vem, obviamente, de um determinado grupo social. Bom, acho interessante assim, você menciona o Emílio Zola, mas, assim, ele está numa mesma linha dessa ideia do intelectual desempenhar um papel. A interpretação que ele vai ter desse intelectual é que vai ser um pouco diferente. Você mencionou não necessariamente um homem das letras, que seria o caso do Zola. Mas, ele está nessa fase em que o intelectual começa a deixar de ter um papel, de ser apenas um adjetivo para se tornar algo substantivo, ou seja, que caracteriza alguém, denomina ele uma espécie de função. Correto? É diferente, por exemplo, do Benda, que é o intelectual, a ele está reservado a função de pensar e refletir o mundo e se ele assumir um papel de intervenção no mundo, ele se contamina. Ele já não consegue mais ter um pensamento puro porque ele já se entregou às paixões. Para o Gramsci é o oposto, completamente o oposto. Isso. Esse intelectual que só pensa e tudo mais, ele é até caracterizado de maneira negativa por ele, pejorativa? Em alguns momentos ele fala de apóstolos iluminados que querem tomar as coisas de assalto. Ele não fala isso exatamente aos intelectuais, ele fala principalmente aos revolucionários que não têm muito contato com a sociedade. Mas, de fato, esse intelectual preso dentro da Torre de Marfim não tem a função intelectual de acordo com o Gramsci. Porque se a função dele é dirigir encastelado, ele não dirige absolutamente nenhum grupo. Ele cria a ilusão, e isso pro Gramsci é ilusório, de que ele não pertence a nenhum grupo. De que ele está isolado dentro da sociedade ou acima dessa mesma sociedade. E no caso do Zolá tem uma outra diferença muito interessante que, embora os dois pensem na ideia de funções do intelectual, são funções diferentes. Se a gente pegar o subtítulo do título do Zolá, o acuso, é a verdade em marcha. Então ali no Zolá tem uma coisa muito interessante que é que o intelectual como o portador da verdade, como aquele homem que vai iluminar o território nebuloso que as pessoas estão inseridas. Uma opção exatamente ética. E aí tem um livro muito legal para indicar que é aquele Intelectuais e Política a Moralidade do Compromisso. Eu não vou me lembrar exatamente o nome das autoras. Elidio Rugaibastos e Valkyria Leon Rego. Isso, essas mesmo. Então, por mais que Gramsci tenha uma concepção ética do intelectual em determinados momentos, não é a mesma ética desse compromisso, dessa moralidade do compromisso. Porque em Gramsci a hegemonia é também um modo de construir verdades. Não existe uma verdade absoluta do intelectual, mas é exatamente o processo pelo qual os intelectuais constroem verdades. E como essas verdades se tornam verdades. Então, assim, uma coisa para diferenciar esses dois, ainda que os dois entendam uma função dentro da sociedade, é essa própria concepção da verdade, né? Por exemplo, para o Benda é justamente isso. A função do intelectual é buscar a verdade sempre na torre de Marfim. E para o Zola é, já no plano dos mortais, ele sempre ter uma função ética, moral, de defesa da sociedade perante as inverdades ou os abusos de autoridades do Estado e tal. Então, talvez uma chave de leitura para a gente diferenciar essa função do intelectual que o Gramsci entende é a própria concepção de cultura, na compreensão não necessariamente de que a cultura é aquilo que está produzido no mundo das letras, mas também na cultura material, na cultura cotidiana. pode ser essa uma forma? E se sim, então, o que ele entende por cultura? Acho que sim, porque não é uma noção muito, entre aspas, elitista de cultura, porque a cultura está sendo produzida por diversos atores em diversos lugares e filtrada dependendo do modo como o grupo vai ler essa cultura. Então, por exemplo, quando ele faz análise sobre a cultura popular é bastante interessante, porque ele vai vivendo como essa cultura popular é bastante autônoma, ou a cultura dos grupos subalternos é bastante autônoma, porque ela tem uma capacidade de criação ou de recriação muito peculiar e que ela é estratificada, temporalmente estratificada, porque ela vai guardando resquícios de diversas épocas, de diversos pensamentos. Então, não dá para dizer que existe uma cultura dentro do pensamento de Gramsci, mas talvez culturas que estão sendo produzidas por diversos intelectuais, por diversos grupos sociais que se apropriam dessas culturas também de modo bastante distinto e característico, peculiar. E dá para dizer que seria um papel do intelectual também a produção de uma cultura ou várias culturas? Porque, assim, naquele texto dele sobre literatura e os intelectuais, não sei nem como que é o nome, na verdade, ele se diz profundamente chateado que na Itália estão lendo o do mar e alguns outros folhetos, né, publicados, assim, e que pouco se lê da literatura italiana e que ela desperta pouco interesse mesmo, assim, porque ela é mais fraca do que a francesa, ela não consegue se espalhar igualmente. Então, seria o papel do intelectual essa produção ou a administração do jornal que vai publicar esse folheto? Os dois, na verdade, porque o Gramsci, ele, como sempre foi um jornalista, sempre publicou em jornais, revistas, quando ele vai escrever seus textos, ele pensa, inclusive, muito praticamente, assim, como vai funcionar ou como deveria funcionar uma revista, como deveria funcionar um jornal, e ele vai afirmando gradações de como devem ser esses jornais, de ter publicações diferentes destinadas a públicos diferentes. Então, para um público mais escolarizado, com estudos mais avançados, você deveria fazer um tipo de publicação mais profundo. Agora, para aqueles que estão se iniciando no mundo das letras, da leitura, etc., você teria que ter publicações um tanto mais simples. Então, você tem funções de todos os tipos desses intelectuais. Você vai ter tanto o cara que vai formular grandes ideias, grandes teorias, como o cara que vai atuar na veiculação dessas teorias, que vai veicular a notícia para o jornal para ele chegar no grupo operário ou para ele chegar no grupo subalterno. Então, o intelectual, nesse sentido, ele não é só o cara, o grande homem das letras, o grande teórico, mas ele pode ser também aquele cara que publica um artigo no jornal da comunidade e vai administrar essa cultura também. Ou o próprio dono do jornal ser um intelectual, ou melhor dizendo ainda, o próprio jornal assumir a função de intelectual, que é o que se costuma chamar na obra gramishiana do intelectual coletivo, que são essas instituições que podem ter ações intelectuais e que hajam como intelectuais, como um jornal, como um partido, como uma escola, porque eles têm a mesma função do intelectual enquanto indivíduo, que é organizar e produzir cultura e dirigir esses grupos sociais. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que o Gramsci ele entende os intelectuais, olhando assim de um ponto de vista coletivo, como porta-vozes e dirigistas da sociedade. Nesse sentido, sim, de dirigir intelectualmente e culturalmente a sociedade, ao menos. Porque também a gente não pode esquecer que esses intelectuais não pairam no ar, eles estão sempre vinculados a uma base material e a um determinado grupo social. O Gramsci é bem claro quando ele fala sobre isso, na abertura mesmo dos seus parágrafos sobre intelectuais, que todo grupo social nascido do terreno da produção cria para si uma ou mais camadas de intelectuais para lidarem com ciência e homogeneidade ideológica. Então, eles são dirigentes em determinado sentido, vinculados sempre a um determinado grupo. E aí, nesse ponto, então, que a gente pode fazer, assim, um link, uma comparação com o Orteg-Gacet, de essa ser a diferença, enquanto o Ortega ele defende que os intelectuais eles estão meio que descolados da sociedade, tendo esse papel de direção, o Gramsci já é o contrário, já é fazer isso junto da sociedade. É, porque ele nasce da sociedade. Porque o intelectual ele também, às vezes, ele tem outras funções até técnicas para o Gramsci. Então, por exemplo, o cara que é um gerente de fábrica, ele tem uma função intelectual. Entendeu? Um engenheiro, ele pode ter uma função intelectual. Então, ele não é só teórico, às vezes, esse intelectual ele também pode ser técnico. E por isso, ele está sempre muito presente dentro da sociedade. É a própria sociedade que dá origem aos intelectuais, porque ela tem necessidade desses intelectuais. Então, nesse ponto que você colocou do Ortega e Gacet, é realmente bastante diferente. Porque o projeto do Gramsci para o intelectual é um projeto dentro da sociedade. E, portanto, um projeto essencialmente político para o intelectual. Então, existe uma relação dissociável, nesse caso, entre política e cultura dentro do Gramsci. Que em outros intelectuais vai ser exatamente o oposto. De fazer uma desvinculação quase total, às vezes, entre política e cultura. Se pegar até o Bob, por exemplo, Norberto Bob, em alguns momentos, embora ele se utilize de Gramsci, ele vai por um caminho completamente diverso nesse ponto. É interessante, como existem vários, não existe uma ideia só, uma ideia de cultura, no Gramsci. Existem várias ideias de culturas e de conhecimentos. Também existem vários tipos de intelectuais. Tem tanto o intelectual de acordo com a camada daquele grupo ou da sociedade. Ele tem uma função de organizar a sociedade, a cultura, mas à medida em que a exigência dessa cultura muda, também muda o perfil desse intelectual. Então, como você falou, às vezes mais próximo da revista, o outro mais próximo do chão de fábrica. E aí, como é que fica? Como é que eles se encontram? E, em certa medida, esse congraçamento desses intelectuais dentro desses grupos se dá pelo partido? não só pelo partido. Não só pelo partido. Talvez seja interessante a gente falar dos tipos de intelectual que o Gramsci pensa. Teríamos os intelectuais orgânicos, que são esses que nascem diretamente do terreno da produção e que estão ligados a um determinado tempo histórico, mais atual, entre aspas. E teriam também os intelectuais tradicionais, que são aqueles pré-existentes a esses novos intelectuais orgânicos que surgem dentro da sociedade. E há uma terceira categoria que o Gramsci não enuncia ela nesses termos, mas que dentro dos estudos gramishianos é comum usar essa terminologia que eu vou falar agora, que é o intelectual coletivo, que seria uma instituição responsável por congregar esses vários intelectuais, tanto os orgânicos quanto os tradicionais. Claro que, para o Gramsci, a grande instituição que produziria essa vontade coletiva e que também seria uma instituição coletiva seria o partido político que ele vai nomear dentro dos cadernos do Cássio como o moderno príncipe, num diálogo bastante interessante com o pensamento do Maquiavel. Mas é possível ver outros também intelectuais coletivos, como um jornal, porque ele também congrega diferentes intelectuais para um projeto de vontade coletiva, ou mesmo uma escola, qualquer coisa nesse sentido que congregue pessoas, que congregue intelectuais. Bom, Marcos, você mencionou a questão da hegemonia, Jean-Pasin, anteriormente, de que não existe uma verdade porque a hegemonia produz a sua própria verdade, né? E aí você falou que existem esses intelectuais orgânicos ou tradicionais e que eles ajudam na organização da cultura e que isso vai dar vazão à formação de um intelectual coletivo, né? Que pode se consagrar na figura do partido, mas também em jornais e tudo mais. E aí, então, para ele, cabe, então, a partir desses sujeitos, a construção de uma hegemonia. Como se dá essa construção de uma hegemonia e por que para ele é tão importante a construção da hegemonia? Certo. É muito importante o tema da hegemonia para ele porque ele está fazendo uma análise histórica de larga envergadura que ele detecta uma transformação muito importante na história da Europa na transição do século XIX para o século XX. e dentro dessa transformação as relações entre a sociedade civil e o Estado são de outra característica a partir de então. Porque nós temos outros tipos de instituições como sindicatos e temos a própria democracia que alteram essa relação entre a sociedade civil e o Estado numa formação e ele vai dividir entre as formações ocidentais e orientais que não tem nada a ver com critérios geográficos. São para ele formações sociais. Dentro de uma lógica oriental o Estado é tudo e a sociedade civil é gelatinosa que são os termos que ele usa. Conforme o Estado é tudo e a sociedade civil é gelatinosa todo o poder está mais ou menos centralizado na figura do Estado de modo que transformar a sociedade significaria nessa ótica assaltar frontalmente o Estado. Então tomar o Estado a partir de uma lógica revolucionária garantiria transformações históricas de grande envergadura nessa formação oriental. Agora dentro do Ocidente e isso significa pensar também dentro da modernidade ou do que se foi a modernidade na Europa essa relação é diferente porque a sociedade civil se fortalece e o poder passa a ter um deslocamento. Então não adianta mais dentro de uma perspectiva ocidental o assalto frontal ao Estado. Então se assaltar o Estado tomar o Estado violentamente não resolve mais o problema porque não cria grandes transformações históricas cria apenas autoritarismo e violência se trata de uma outra forma de construção de transformações dentro da sociedade e essa nova forma de se fazer política é exatamente o que ele chama de hegemonia. Então a transição que ele enuncia é a revolução permanente deve ser superada na fórmula da hegemonia. Então se trata de a partir da política construir as transformações dentro da sociedade e como funciona a política para Gramsci é a partir de relações de força esses intelectuais esses grupos sociais eles estão sempre em grandes relações de força orientadas por esse grande debate que está acontecendo dentro da sociedade e é a partir desse debate dessa dimensão conflituosa dentro dessa sociedade que vai se atingir o consenso e é importante dizer também que quando nós falamos a palavra consenso não é algo totalmente harmônico e também nem estático o consenso ele é ele é muito poroso conflitivo em todos os momentos e está permanentemente em disputa por isso porque ele está orientado pela política sempre encreendida como essas grandes relações de força aí sim se constrói parcialmente esse consenso tá então isso coloca ele em choque em choque com o bolchevismo né total e aí porque ele vai compreender ou não o bolchevismo pode funcionar para aquela realidade oriental mas aqui a banda toca de um jeito diferente digamos assim né é isso é de qualquer forma ele entra em choque com o Trotsky pelo menos uma revolução permanente para ele não entra nessa perspectiva gramixiana ou tem que ser ressignificada ou tem que ser ressignificada então esse negócio da ressignificação só um ponto em relação a essa hegemonia que eu acho que é aí que gera a má leitura dele sabe porque ah não se toma mais o estado armado né e aí parece que a má leitura dele vem do tipo assim então o Gramsci está nos convocando a tomar o estado silenciosamente até a gente transformar a hegemonia como uma contra-hegemonia que parece ser algo que nem está na obra dele nem está é perfeita a sua leitura cara é exatamente isso porque os detratores digamos assim do Gramsci não vão entender que isso é democrático que ele não está ele não o conceito de hegemonia não é um substituto para a revolução entende não é ele não está dizendo olha vamos agora fazer a revolução em silêncio nos infiltrando em todos os meios de comunicação sem que eles percebam que nós somos comunistas não se trata disso porque ele está fazendo na verdade uma grande análise teórica sobre como funciona a política no mundo contemporâneo para qualquer grupo para qualquer classe então entre aspas os burgueses fariam isso os proletários fariam isso qualquer um faria isso ter o poder no mundo contemporâneo significa construir consenso seja de que classe você for seja que grupo social você pertence então não é algo subterrâneo como o Olavo gosta de dizer não é uma hipnose que os comunistas vão se infiltrar nos jornais e tomar o poder silenciosamente e quando a gente for ver nós já somos comunistas sem saber não se trata em absoluto disso que o Gramsci o Gramsci não fala em absoluto nada disso o Olavo fala inclusive de um Gramsciismo inconsciente inconsciente universal isso então eu acho que é interessante e aí eu vou te colocar numa sinuca de bico porque você o que eu vou falar agora pode te colocar inimigo tanto dos olavistas quanto dos comunistas certo o Gramsci então o que ele está propondo pode ser entendido como uma teoria política mais do que necessariamente uma teoria marxista correto? bom meu trabalho conduz mais ou menos a essa interpretação pra mim o Gramsci é maior do que o marxismo ele está para além do próprio marxismo sem spoiler foi mal foi mal não mas está dito no começo não mas aqui é divulgação científica tô brincando tô brincando tá dito no começo nas primeiras páginas da tese tá tudo bem não é spoiler não então sim a primeira questão que eu acho que é interessante a gente entender como o Gramsci o que ele está a análise que ele está fazendo muito mais do que ser uma análise marxista é uma análise de teoria política sobre como funciona a política na sociedade sim e de como a conquista do Estado ela é feita por esses mecanismos da própria democracia e aí acho que é interessante quando você mencionou eu acho que seria legal você falar um pouco mais essa ideia que é muito difundido entre os seguidores do Gramsci alguns deles que você trabalhar contra o Estado seria uma contra-hegemonia né mas pra ele não pra ele a hegemonia ela está em aberto e a chegada ao poder ela está em aberto e a construção de hegemonias se dão comitantemente né você tem uma que se sobressai a outra consegue se tornar efetivamente hegemônica mas isso é um processo em constante movimento né por exemplo a chegada ao poder vamos supor pensando aí pelo olavismo essa tomada silenciosa do poder no momento que acontece não significa o fim da história não mesmo ele continua é um processo que continua em aberto correto? eu fiquei muito em dúvida nisso quando eu estava escrevendo a minha tese se haveria ou não um fim da história em Gramsci porque em certo sentido o projeto do Gramsci ele nem usa o termo comunismo mais ele usa o termo sociedade regulada agora você vai arrumar confusão vou arrumar confusão ah eu vou apanhar de Gramsciano de esquerda vou apanhar da direita é normal é isso mesmo mas é sério ele não usa o termo comunismo em momento algum praticamente nos cadernos do cárcere e ele vai usar a ideia de sociedade regulada muitas vezes que seria a ideia da sociedade absorver o estado então da própria sociedade se regular mas no final pra mim a impressão que ficou da leitura dos cadernos pra mim não é fechado isso tá em discussão contudo obviamente mas isso mais do que as outras coisas pra mim não haveria um fim da história porque mesmo que a sociedade se autorregule na ausência do estado a hegemonia continua existindo e na medida em que a hegemonia continua existindo a política continua existindo e se existe política e se existe hegemonia a sociedade tá em perpétuo movimento então mesmo dentro dessa sociedade regulada há história porque as grupos sociais eles estarão em movimento constante mesmo que dentro de um determinado consenso e aí por falar em determinado consenso você mencionou o conceito de contra-hegemonia e ele não está no léxico gremichiano em momento algum não é um conceito formulado por Gramsci é um conceito formulado por outros intelectuais se apropriando do pensamento de Gramsci por que não há contra-hegemonia simplesmente porque a hegemonia está em disputa não existe um projeto de contra-hegemonia existe todos os grupos sociais disputando a hegemonia portanto não dá para usar esse conceito ao menos falando de Gramsci nos cadernos do Cárcere dá para usar isso pegando outras referências a partir de Gramsci uma coisa da recepção do Gramsci hoje mais uma leitura que é feita sobre ele não a partir da leitura dele é esse negócio de marxismo cultural a gente citou no começo dos ingleses que a influência foi muito grande lá na escola de Birmingham o Stuart Hall tem uns textos publicados aqui no Brasil naquele da diáspora que ele vai dizer que os estudos culturais se modificaram completamente depois da leitura de Gramsci e do feminismo e eles mesmo em muitos textos ele o Thompson talvez menos mas o Williams eles se lêem se veem em debates como marxistas culturais e aí eu acho que é uma outra coisa são marxistas fazem uma análise da cultura que é marxista isso é muito comum só que a forma com que isso chegou na recepção de Gramsci aqui na América Latina o marxista cultural é aquele cara que está se preparando para atacar o governo a qualquer momento que a gente acabou de conversar o contra-hegemônico que está ali fingindo que não é comunista mas vai tomar o poder então existe um mau olhar outra má leitura do que é o marxismo cultural como você enxerga isso você acha que tem a ver de falar de marxismo cultural e Gramsci é muito complicado porque quando isso chega na América principalmente quando você chega no Brasil chega tudo muito confuso então você não sabe exatamente o que eles estão falando sobre o marxismo cultural e colocam no mesmo saco autores muito diferentes às vezes eu vejo colocada nessa definição de marxismo cultural frankfurtianos como o Adorno e o Gramsci então eu não entendo muito bem a definição que se quer dar a esse conceito de marxismo cultural dentro da América ao que me parece é exatamente essa leitura de que a revolução agora não será feita pelas armas a revolução será feita agora pelo terreno da cultura e todos os marxistas eles são iguais nesse ponto e querem apenas dissimular o seu caráter comunista esconder a real intenção do que eles estão planejando mas no final quando eles conseguirem dominar todas as consciências será a mesma coisa da revolução bolchevique na Inglaterra a impressão é que eu tenho outra coisa também que são marxistas que estão se tonalizando a cultura a partir de um outro a partir de um outro viés acho que não daria nem para usar o mesmo termo talvez então é possível dizer que existe um Gramsci Gramsci não sei se daria para dizer que existe um Gramsci é impossível dizer que existe um Gramsci eu acho que realmente não dá ou talvez existiriam vários mas um só não com certeza não sim você tem concorrentes que entram em conflito de determinada maneira sim até sim no Brasil então a gente poderia dizer que para o Gramsci dada o caráter da sociedade moderna que ele vai chamar de ocidental da relação entre sociedade civil e Estado ela cancela de certa forma a revolução então a gente pode dizer que para o Gramsci a leitura está no controle do Estado por meio da construção de hegemonia então para o Gramsci não existe essa construção desse Estado regulado como você menciona sem democracia o Gramsci é sobretudo um democrata para mim sim e para mim essa é a grande contribuição do Gramsci para a esquerda é a valorização da democracia acima de tudo por mais que possa se afirmar que ele tem um projeto talvez socialista nessa sociedade regulada ou coisa do tipo tudo isso acontecerá por meio da democracia e do consenso e quando eu falo desse consenso a dialética que o Gramsci está pensando não é uma dialética de anulação da tese mesmo se a história se transformar e chegar nesse ponto da sociedade regulada não haverá eliminação de ninguém e de nenhuma força diante disso tudo exatamente porque isso está sendo feito dentro do consenso dentro de uma moldura democrática que é compreendida pelo Gramsci como a forma que os subalternos têm de ascender ao poder então os grupos subalternos não vão ascender ao poder por meio das armas eles vão ascender ao poder por meio da política e da democracia e isso tudo essa ascensão ao poder não é dada como um dado certo pelo Gramsci é dada como algo absolutamente imprevisível dentro da história porque tudo isso é orquestrado pela política e pela virtude dos atores em questão e virtude aqui parênteses eu estou falando no sentido maquiavélico do termo então tudo depende de como a política vai ser jogada de como essas relações de força vão ser orquestradas então na dialética entre tese e antítese dentro da perspectiva Gramsciana que ele vai pensar principalmente vinculado ao conceito de revolução passiva a tese pode vencer a antítese também pode vencer e esse resultado imprevisível é determinado pela política como esses dois atores em questão vão organizar a sua política por isso é bastante democrático também não existe anulação de um pelo outro as duas forças elas estão sempre mantidas então não tem um ódio dentro de Gramsci ou desejo de eliminação do outro como nós vemos por exemplo em Lênin na análise que Lênin faz do Estado em um Estado da Revolução que é violenta e declaradamente violenta em relação às outras classes é uma dialética da anulação da tese praticamente em Gramsci isso não existe é e nesse ponto então dá para perceber que o Gramsci ele nega a ideia de que uma vez ascendido ao poder essas classes alternas permaneceriam no poder existe uma ideia de uma disputa eterna então na sociedade eu não diria é politicamente sim enquanto houver política haverá haverá disputas por isso quando o Gramsci fala de Revolução Passiva o termo que ele usa é muito preciso nessa sociedade como a Revolução foi cancelada também o tempo das transformações que a minha tese entra nos seus finalmentes o tempo da transformação não é urgente se o Lenin está pensando principalmente na Rússia que tem que se fazer revolução rápido para não perder a oportunidade porque depois o capitalismo pode vir a se consolidar na Rússia o Gramsci está pensando em transformações moleculares ou seja a sociedade não vai se transformar num start num momento ruptural como uma revolução tudo isso vai se alongar no tempo indefinidamente então não é não é um evento revolucionário que vai marcar um antes e depois dentro dessa sociedade vai ser essa disputa política molecular ao longo ao longo do tempo então não é uma experiência da urgência em Gramsci a experiência do tempo é uma experiência da própria democracia e o seu tempo que é um tempo lento e não é um tempo de urgências é o tempo da própria política no final das contas Bom já que você mencionou de que para as esquerdas uma vez que o Gramsci está no campo das esquerdas a maior contribuição que ele tem é justamente essa interpretação da democracia imagino eu que você está falando principalmente para hoje então e até para finalizar a nossa conversa o que você vê sobre o Gramsci hoje quem são os principais atores partidos ou autores que retomam o pensamento dele e que importância isso tem partidos eu não vejo especificamente nenhum que me agrade a interpretação de Gramsci principalmente o que o petismo fez com Gramsci não concordo muitos intelectuais na academia também não me representam muito em relação ao pensamento gramischiano eu gosto sempre de citar dois que para mim são excelentes o primeiro é o Luiz Werneck Viana que escreve o magistral a revolução passiva no Brasil que para mim é uma interpretação majestosa do pensamento de Gramsci democrática e claro não posso deixar de citar o Alberto Agio diante disso que também sempre retoma o pensamento de Gramsci nessas bases mais democráticas e na Itália para não deixar de falar dos italianos tem dois dois intelectuais que eu gosto bastante de pensar junto com eles que é que os dois foram não me engano se um é agora presidente do Instituto Gramsci ou já foi mas enfim depois a gente confirma essas informações que esses dois são o Giuseppe Vaca que é brilhante também escreveu um livro recentemente agora chamado O Século XX de Antônio Gramsci se eu não me engano é esse o título foi publicado pela Fundação Estrogildo Pereira inclusive escrevi uma resenha sobre esse livro e o outro é o Silvio Pons que também é um cara magistral majestoso que fez já disciplinas aí na Unesp Franca foi meu professor aí também acho que o Carlos também fez essa matéria fez fez História do Comunismo História do Comunismo do século XX que é também um cara genial na análise na análise de Gramsci então na Itália eu colocaria esses dois e aqui no Brasil o Agio e o Werneck Viano legal bom gente então nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje sorrilha oi posso dar um recado final? pode acho que é importante lembrar hoje a gente está gravando aqui eu não vou ficar falando data para parecer que é ao vivo mas ontem foi dia 25 de abril e é uma data muito importante para a Europa para a Itália ela une a Itália e Portugal Portugal comemora a Revolução dos Cravos e a Itália é o fim do fascismo e o primeiro-ministro italiano o Saviani se negou a comemorar e eu acho que isso diz muito sobre o que a gente está vivendo nesse momento mundial e muito a ver com o que a gente falou aqui do pensamento de Gramsci e a importância que ele tem para a Itália fica registrado o recado não, mas eu acho que tem razão acho que isso abriria até uma discussão maior mas que a gente pode fazer num outro momento então eu quero agradecer a presença do Marcos aqui e que nos auxiliou na discussão do tema de hoje que foi intelectuais e grande obrigado Marcos eu que agradeço e quero parabenizar o projeto que é maravilhoso o que vocês estão fazendo mostrar somente nesses tempos difíceis que as ciências humanas elas não precisam ficar encasteladas dentro da academia e que as ciências humanas a história a política etc elas são patrimônio de todos nós e que influencia positivamente nas nossas vidas e que o conhecimento ele tem que ser aberto para todo mundo então foi um prazer participar disso e sempre que me chamarem estarei aí tá legal a ideia é essa mesmo Carlos finalmente aí suas considerações finais um abraço muito obrigado e fica aí a informação Igor mais uma vez parabenizo o projeto grande trabalho do Marcos e um abraço a todos então é isso por favor se você gostou do conteúdo ajude na difusão compartilhando curtindo nossas redes sociais indicando e mande seu e-mail comente nas nossas páginas mantenha-nos informados sobre o que você achou do episódio de hoje e de outros também por hoje é só e hasta luego se você formava um mundo bellíssimo para poder dispensar cada bem um mundo Amém. Amém.